Oi gente, boa tarde! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou começando a parte da tarde, acho que são duas horas agora. E olha como é que o tempo está. Aquele friozinho, aquela chuva deu uma trégua, né? E vou aproveitar, vou botar minha caixa para encher. Ali eu já lavei uma... já lavei o edredom, já levei um lençolzinho ali, vou aproveitar esse sol. Aqui eu já expliquei para vocês, né? Que essa parede aqui não desce a planta, porque o meu cachorro, o Tadoro, não deixa ele arrancar tudo. E ali tem uma piscina, que a gente vai arrumar ela, vai botar aqui, vai fazer o deckzinho dela direitinho. E vamos arrumar ali também a piscina, né? Para esse verãozão que está chegando. Porque verão aqui no Rio de Janeiro é tenso, é punk, né? Aí eu vou dar uma barridinha aqui no quintal e vou trazer vocês comigo, tá bom? Tchau! 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 aqui o quintal pra vocês limpinho só que os vizinhos aqui eu já falei que são meio, não são muito barulhentos uma hora desce o pessoal escutando música alto lá fora e não tem como eu tá gravando por causa dos direitos autorais mas assim que eles desligarem, resolverem desligarem lá aí eu mostro pra vocês como é que ficou o quintal todo limpinho, tá bom? então gente, eu já limpei o quintal não vou mostrar muito pra lá porque tem os vizinhos ali em cima e é melhor evitar mas aí ficou assim aí amanhã, que é quarta-feira chega água aqui, né? aqui em casa, porque aqui só caia água quarta, sexta, sábado e domingo de manhã, que tem água aí eu já tirei o grosso mesmo e amanhã eu vou dar uma lavada no quintal pra tirar xixi de cachorro que ali é xixi de cachorro, tá vendo? como são três, a gente só tá com esse espaço agora, porque passaram um muro ali tá vendo? a gente só tá agora com esse pedaço, nós vamos ajeitar aí fica os três aqui, fica aquele cheiro estranho, né? e deixa eu mostrar pra vocês aqui a área gourmet que eu tinha falado pra vocês que a gente tava fazendo uma reforma só que continua tudo na mesma, gente, ó tá vendo? continua tudo, tudo, tudo na mesma não mudou nada desde aquela época, não mudou nada, nada, nada tá? e é isso aí a gente vai continuar a obra porque o meu marido tá trabalhando demais e tá mó sujeira isso aqui tá vendo? ó, tem que embolsar embolsar não, tem que botar o piso nessa parede aqui também tá? ver se a gente faz isso até dezembro ajeita aqui e ajeita também a piscina né? então é isso, gente como é que tá tudo bagunçado, tá vendo? o resto de piso ali também aí é isso, gente aí ficou assim tá? limpei tudo aí a gente vai ajeitar a piscina e é isso gente, esse filme acabou de chegar na plataforma mas ainda tá indisponível, né? no momento eu não sei quando é que ele volta até quando é que ele vai ser lançado na verdade, né? liberado pra gente, na verdade dizem que esse filme, ele é muito bom, né? eu vi o primeiro tô doida pra ver o segundo eu não fui no cinema mas eu já vi que ele é recorde de bilheteria, né? ultrapassou até os Vingadores, né? o Ultimate, eu acho né? e é isso, gente eu tô doida pra ver quem é que já assistiu? gostou? como é que foi? me conta aí então, gente finalzinho de tarde aqui já são cinco e pouca da tarde e o pessoal lá na rua gritando enfim um ventinho mas também é agradável tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. as bananas. Eu usei duas bananas pequenas e fiz essa cobertura aqui, como eu falei, de canela com açúcar. Misturo os dois e polvilho aqui em cima. Agora eu vou levar ao forno. E como o serviço de dona de casa não para nunca, lá vai eu lavar você de novo. Aham, simbola. Música 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 E ali a nossa cuca segue crescendo. Tá crescendo, já tem o que? Mais ou menos, eu botei... Tá quase na hora de desligar, mais ou menos. Acho que dá falta uns 15 minutinhos. Bom, gente, agora a cuca já ficou pronta, tá vendo? Ó, tá bem... o barulhinho... Tá bem crocante. Agora eu vou esperar esfriar pra poder eu servir o café, né? A gente não é café, gente. É muito bom. Cuca de... eu adoro cuca de banana. E essa pujada de luz aí, gente, foi a minha geladeira que ligou. Sempre assim, né? Mas é isso. Façam aí, vejam se vocês gostam, se a receita da cuca de vocês é diferente. Bom, a minha fica rapidinho. É bem prática porque não leva ovo. Já falei, né? Você leva manteiga, farinha de trigo, leite e açúcar. Somente esses ingredientes. Então, vamos lá. Então, gente, finalzinho de tarde. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações também, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!